Música Para o nordestino, o mês de junho é a melhor época do ano. Mês de arrochar no forrozinho, nas comidas típicas e nas cores. Representa comidas típicas e é um mês muito especial, um mês de fogueira. E mostrou a cidade junina também, que a gente não tem que deixar fora. Muito animado demais, forró, fogueira, é um mês bom demais. Uma mesa recheada de comidas típicas. Bolo, milho, pé de moleque, pamonha, cocada, de encher o bucho só com os olhos. Mas o melhor mesmo é comer. O café da manhã junino foi preparado para os colaboradores da TCM e Telecom. Já faz dois anos que nós não temos nenhum momento festivo, né? Devido a essa pandemia que nos assolou. E pensando nisso, a gente quis passar esse mês de junho mais unidos. Então foi uma ideia planejada em união, em respeito. E os colaboradores se unirem não só naquele departamento, mas em todos os outros. É muita felicidade, muita alegria. A gente voltar a essas festas presenciais, transmitindo o que todo o povo do Rio Grande do Norte gosta de ver. Amanhã começa o mês de junho e a gente hoje aqui na TCM já começa, já dá largada ao mês junino. Cuida que as festas estão bem pertinho e a TCM vai transmitir tudo. Para a TCM também é um momento muito valoroso, onde a gente vai fazer uma excelente cobertura voltada para o mostro da cidade junina, também de todo o interior do nosso estado. A expectativa é maravilhosa, a gente espera levar o melhor para quem nos assiste e também se divertir um pouco. Afinal, junho é para cada um de nós se divertir também e aproveitar o que é da nossa região. Porque dois anos é dois anos e nosso São João não pode deixar morrer nunca. E viva o São João!